Música 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 Pode parar aqui do lado Música 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 Vamos só filmar a pista né Música Vamos só filmar a pista Música Ih rapaz é contra mim, estou indo na contramão Música 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 E aí, e aí, bota como? Você tá fechado aí? Hein? Vai ter que botar por aí, viu? Tá fechado aqui, tô botando ali, hein? Botaram, pintaram esse negócio no chão e tá errado, hein? Entendeu aí? Olha. O negócio tá errado. Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Tchau, tchau.